Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos até Vênus, pessoal. Pois é, porque de acordo com as notícias da comunidade astronômica, parece que um possível sinal de vida alienígena é detectado na atmosfera de Vênus. Então, nós vamos fazer uma viagem até Vênus para entender o que está acontecendo lá na atmosfera de Vênus. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá. Bom pessoal, então, cientistas anunciaram nesta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, tá? Que detectaram nas nuvens extremamente ácidas de Vênus um gás chamado fosfina. Bom, então, é o seguinte, vamos começar aqui, portanto, localizando Vênus aqui pelo Space Engine, tá? Vênus que fica a uma distância, está a uma distância neste momento aqui de 0,96 unidades astronômicas, tá? Uma unidade astronômica é esta distância aqui entre nossa Terra e nosso Sol. Então, pessoal, vamos lá até Vênus agora, tá? Então, bora lá. Ele que está aqui na direção, neste momento, da constelação de Câncer, tá? Olha só, colocando os marcadores aqui de constelações. Vênus que tem uma atmosfera bem intensa, nuvens extremamente ácidas, tá? E foi encontrado nesta atmosfera intensa aqui de Vênus um gás chamado fosfina, que indica que micróbios podem ter habitado esta atmosfera aqui, tá? Como, pessoal, é o caso que esta substância é produzida por bactérias aqui no caso da atmosfera da nossa Terra mesmo, tá? Então, assim, isso é um sinal estimulante que pode ter um possível tipo de vida fora do nosso planeta Terra, no caso, aqui, Vênus. Estamos aqui em Vênus, tá? Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, olha só. Então, aqui, Vênus. O posicionamento de Vênus aqui em relação ao nosso Sistema Solar. O posicionamento aqui do nosso Sistema Solar em relação a estrelas próximas. O posicionamento em relação a nossa Via Láctea, o nosso Sol está naquele ponto e o nosso Universo observável. Para um efeito de comparação aqui, tá, pessoal? Olha só, aqui para compararmos, Vênus logo após ali Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Vênus fica entre Mercúrio e a Terra, tá, em uma órbita que fica ali no limite ali, né, interno da zona mais quente ali do nosso Sistema Solar. Depois começa a zona habitável, né, com temperaturas mais propícias a prevalecer vida, né, como é o caso do posicionamento da nossa Terra. Aqui, Vênus, pessoal, então, o que acontece? Os cientistas, eles não descobriram exatamente formas de vida, mas sim algo que pode ser originado de uma vida, que é, no caso, esta fosfina, tá? Aqui na Terra, conforme eu disse, a fosfina, ela é produzida por bactérias que germinam em ambientes pobres de oxigênio, tá? A equipe científica internacional, ela captou a fosfina primeiramente usando o telescópio James Clerk Maxwell, do Havaí. E eles confirmaram, graças ao radiotelescópio, de milímetro e submilímetro, né, de gama ampla do Atacama, no Chile. Então, assim, utilizando este radiotelescópio, eles conseguiram detectar estas características aqui na atmosfera de Vênus. Então, assim, a existência desta vida extraterrestre é uma das maiores interrogações da ciência, né, por muito tempo. Cientistas já usavam sondas e telescópios em busca de bioassinaturas, ou seja, sinais indiretos de vida em outros planetas e até mesmo luas de nosso sistema solar e além, tá? E aqui, pessoal, olha só, conforme eu estou sobrevoando aqui Vênus, tá? Perceba essa intensa atmosfera aqui de Vênus. Eu vou começar a entrar um pouquinho aqui na atmosfera de Vênus, tá? Só para vocês verem um pouquinho como que fica e como que é intensa esta atmosfera, olha só. Perceba que ela tem uma camada muito intensa mesmo, olha só isso. Então, aqui é um pouquinho do interior de Vênus, tá? Perceba, é um gás tóxico aqui, né, explorando o interior de Vênus literalmente, tá? Olha só. E assim, seria um ambiente pobre em oxigênio, né? E essa fosfina, a fosfina, pessoal, ela é um átomo de fósforo com três átomos de hidrogênio presos a ele. É altamente tóxico, tá? E no caso, por exemplo, na nossa atmosfera, ela é produzida, né, por alguns seres vivos. Então, assim, para explicar a existência, e de acordo com esta hipótese, pode ser que algum tipo de vida estaria nesta atmosfera de Vênus a produzindo. Então, tá aí um mistério. Eu vou usar alguns recursos aqui do Space Engine para vocês observarem um pouquinho melhor aqui Vênus, olha só. Eu vou tirar as nuvens aqui de Vênus, olha só. Até por curiosidade, como que fica a Vênus um pouquinho sem a intensa camada atmosférica, né? Ele fica com este visual aqui. Vou voltar aqui as nuvens, tá? Eu vou entrar em um outro ponto aqui do planeta Vênus, olha só. Então, perceba como é bem intensa, né? Esse é o visual, pessoal. Eu vou aterrissar aqui em Vênus, olha, eu pousei, tá? E este é o visual aqui do solo de Vênus, obviamente, pela simulação do Space Engine, tá? E todo esse gás tóxico ao redor aqui. A fosfina, pessoal, ela foi vista em 20 partes por bilhão, tá? Na atmosfera venusiana aqui, uma concentração residual, né? Então, assim, pode indicar, né? Que possa ter uma fonte biológica, mas também fontes não biológicas, como vulcanismo, meteoritos, raios e vários tipos de reações químicas. Assim, nenhuma dessas parece muito viável, né? Então, fica a hipótese mesmo de que algum tipo de vida possa estar formando, né? Essa fosfina aqui. E aqui um geral de Vênus, né? Para vocês se orientarem bem, olha só. Aqui um pouquinho do posicionamento de Vênus em relação ao nosso sistema solar, olha só. É onde está com o marcador, tá? O segundo planeta ali de dentro para fora, o primeiro ali, Mercúrio. E Vênus fica ali naquele ponto. E aí, pessoal? Será que, de repente, pode ter um tipo de vida aérea mesmo? Lá em Vênus, na sua atmosfera? O que vocês acham? Comenta aí, pessoal. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Foi mais um vídeo de notícia e curiosidade aqui do canal dos Escalaptites, tá? Sugestões, explorações ou simulações, deixe aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!